Não era pra isso ter acontecido, não agora. A gente perdeu a mamãe e o meu irmãozinho. E agora vem você, que iria tirar o meu pai da gente. Você acha que pode substituir minha mãe? Minha mãe era a melhor do mundo. Você pensa que eu e o Lucas vamos gostar de você como eu gostava dela? Você só tá falando com a minha cara, né? Porque eu vim aqui pra ter uma conversa séria com você. E você vem falando que vai casar com meu pai. Você tem que respeitar meus sentimentos. Você não pode querer que eu esqueça da minha mãe. Porque pra mim, só existe o papai, a mamãe e o Lucas. Eu nunca vou aceitar você. Nunca!